Música Pessoal, muito boa tarde! Hoje é dia 6 de dezembro e nós estamos com aproximadamente 20 dias do plantio da nossa área, da área de primeira. Na verdade nós vamos fazer um pouco diferente o trabalho e ao invés de dividir em apenas duas áreas, nós vamos fazer 5 tratamentos. Um contando com o vegetativo, a área atrasada, a área do manejo correto e nós vamos fazer também um com uma aplicação mais tardia. E o objetivo ainda é deixar uma testemunha sem aplicação para que a gente possa comparar se realmente vale a pena fazer as aplicações de fungicida e o quão importantes são essas aplicações. Hoje essa soja, como vocês podem acompanhar, essa soja está na fase inicial ainda de desenvolvimento. Nós não temos nenhum problema ainda de doença. A soja está muito novinha, muito aberta. Hoje ela está no estágio fenológico que nós chamamos de V3. O V1 seria essa folha primeira, a unifoliolada. O V2, o primeiro trifólio, que fica no segundo nó. E o V3 seria então esse segundo trifólio já aberto. Nessa fase, por enquanto, a recomendação é não aplicar fungicida. Mesmo que o clima esteja favorável, nós não temos condições microclimáticas ainda para as doenças. Então a ideia é esperar e fazer essas aplicações mais para frente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.